Mais um recibe aqui terminado, recapiado, colocado realmente para funcionar, foi corrigido o problema de FM, foi corrigido o problema do AM, porque ele estava praticamente mudo, se lembram, se lembram, eu fiz o orçamento, fiz uma gravação aí para vocês, mostrando o estado dele, agora vamos ver, estamos aqui ouvindo o FM, sinal aqui no topo, porque eu estou aqui também com um transmissor sem fio, então, mesmo para eu fazer meus testes, ok? Mas vamos botar aqui, vamos botar no AM, o AM que não funcionava, né? Agora vamos ouvir o FM, está aqui funcionando perfeitinho, sistema mute está funcionando, aperta aqui, corta, porque o sinal está fraco, né? Desde o momento que eu deixo o sinal forte, ele consegue vencer o ruído branco em si, né? Então, está aqui funcionando, posso sintonizar outras coisas, mas está pegando sem antena, sem antena, a antena está aqui, então, vamos colocar aqui na estação, funcionando, permaneceu desintegrados lá, ok? Eu troquei lá o RCA, o CA, CA3089, estava aí colocado um integrado errado, o 3189, não é tão errado, ok? Eles são iguais, sendo que o 3189 tem uma sensibilidade melhor para o FM, ok, pessoal? Que ele é o integrado, substituto, ok? 033002, da RCA, ok? Ele é o substituto direto, ok? E está aqui, resolvido, outra coisa, acertei a iluminação, a iluminação aqui era toda incandescente, tá? Esquentava muito, né? Então, e estava muito brilhoso, né? O Dolby NR, o FM, o Filter, o Multim, ok? O AM, então, estava muito brilhoso. O que eu fiz aqui? É substituir com LEDs, ok? Botei, são a maioria daqui, essa 1, 2, 3, 4, 5, são 5 LEDs amarelo e 1 vermelho, ok? Então, aí, a gente colocou, né? Em LED, a iluminação, porque até então, a fonte em si agradece, ok? E evita que o aparelho faça tanto calor. Então, está aqui, né? Vai ser comunicado ao cliente para retirar o equipamento dele, ok? Mais um receiver aqui agilizado, restaurado, aqui na AG Eletrônica Vintage. Muito obrigado, amigo, por ter assistido. Se você é novo, aí, né, do canal, curta, se inscreva, marque o sininho, para ficar por dentro das nossas atualizações, ok? A AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. Obrigado.